Bora falar sobre o Vasco da Gama e contar que o Lucas Prato admitiu em uma entrevista lá na Argentina que pode sim fechar com o Vasco. As conversas estão em andamento. Você sabe, ele rescindiu recentemente seu contrato com o Vélez e está livre no mercado. Teve uma proposta do San Lorenzo, mas a ideia de jogar no Brasil lhe agrada. A frase foi a seguinte, abre aspas, Sempre tive a vontade de voltar a jogar no Brasil. Sei que o Vasco entrou em contato com os meus agentes e sempre vou ver como uma boa alternativa. Hoje, 35 anos de idade, Prato, reta final da carreira, jogando bem menos do que em outros tempos. Não sei até que ponto seria uma baita atração, mas é uma alternativa. Quero contar ainda que o Vasco perdeu o Eric Pimentel, o zagueiro revelado na base do clube, e filho do lateral Pimentel, e ele foi anunciado nas últimas horas como novo reforço do Porto. Já o Boca Junior está de olho em Luca Orelhano, atacante contratado no início dessa temporada pelo Vasco, mas que ainda não conseguiu vingar em São Januário. Atacante de 23 anos de idade, o convite ao Orelhano partiu do próprio vice-presidente do Boca, Juan Román Riquel. A diretoria do Vasco encaminhou a contratação do técnico Ramon Dias depois de ouvir não do também argentino Gustavo Alfaro, que comandou o Equador na Copa do Mundo. O clube já dá o negócio como certo e entende que Dias é um nome experiente para lidar com o mau momento. Aos 63 anos, o técnico deixou recentemente o Awilau, da Arábia Saudita. O treinador é aguardado no Rio para assinar contrato até o fim de 2024, e deve receber um salário acima dos 100 mil dólares, mais de 500 mil reais, para tentar tirar o Vasco da crise. Apesar da demora, o Vasco tentou achar um nome de consenso experiente, diferente do padrão financeiro das apostas anteriores como Maurício Barbieri. O jornalista argentino César Luiz Merlo informou sobre a negociação. O Vasco havia prometido uma definição para esta semana, enquanto mantém o interino William Batista. O Vasco da Gama formalizou recentemente uma proposta pelo meia Leo Cittadini, do Atlético Paranaense. O clube paranaense rejeitou a oferta e a negociação está encerrada e o meia não virá para o Cruz Maltino. Há vários interessados na série A pelo jogador. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.